A sua reflexão já vai começar. Enquanto isso, eu gostaria de pedir para que você se inscrevesse no nosso canal, acionasse o sininho e compartilhasse esse link com seus amigos e parentes. Acionar o sininho é interessante, porque sempre que postarmos algo edificante para a sua vida, você será notificado. Bom vídeo! Opa, graça e paz. Tudo bem? Espero que sim. Se não, gostaria que você alimentasse em seu coração a esperança e acreditasse que de fato dias melhores virão. Estações novas virão, onde a bênção do Senhor estará sobre a sua vida. Você sabia que hoje, 22 de setembro, às 10 horas e 31 minutos, aliás, dia em que postamos esse vídeo, aqui no nosso canal, o canal da Igreja Batista Estrela da Água, qual você tem prestigiado e nós agradecemos por isso. Mas hoje, 22 de setembro, às 10 horas e 31 minutos, em todo o hemisfério sul, iniciou a primavera. Isso mesmo! A primavera é a estação marcada pelas flores e frutos. Veja que belo IP tem aqui atrás de mim. Nós escolhemos esse local exatamente para que figurasse tão bem o tempo que estamos vivendo. A primavera, nesse ano de 2020, chegou. Ano de amar aqui na nossa igreja, mas também um ano de muitas lutas. Fomos muito desafiados por essa terrível pandemia de coronavírus que afetou todo mundo. De forma resumida, as estações são definidas pelo eixo de inclinação da terra e pelo movimento de translação. Em todo o planeta, sentimos mudanças a partir da movimentação do nosso planeta. Esse movimento foi estabelecido pelo próprio Deus quando criou todas as coisas. Nós cremos que o nosso Deus está cuidando de todas as coisas que afetam a nossa vida, a nossa existência e a nossa caminhada aqui nessa terra. Não sei se você sabia, mas nas nossas vidas espirituais, nós também vivemos algumas estações. Veja o que a palavra de Deus diz em Ezequiel 34, 26 e 27 a respeito das estações. Creia verdadeiramente que Deus está trazendo novas estações sobre as nossas vidas. Justamente quando a nossa cidade está atravessando o melhor momento nessa pandemia, quando os indicadores todos estão sob controle e toda a economia está sendo retomada de forma gradativa, chegou a primavera. Que isso possa alcançar o seu coração e trazer impactos sobre a sua vida espiritual. Gostaria de orar por você. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço por esse tempo que estamos vivendo. O Senhor nos sustentou até aqui e chegamos, Pai, na primavera, guardados pelo Senhor, guardados por tuas mãos. Sabemos, Senhor, que o Senhor conduz e guia todo o universo e tudo está aos seus cuidados. Nada escapa ao seu olhar, ao seu cuidar e ao seu amar. Por isso nós te agradecemos, suplicando a bênção do Senhor, para que vivamos novas estações também nas nossas vidas espirituais. Que essa primavera espiritual possa chegar em nossas vidas. Tempos de florescer, tempo de frutificar, tempo de avançar. Te bendizemos, Senhor, e te agradecemos pelo teu amor e o teu cuidado. Oramos no nome santo e poderoso de Cristo Jesus. Amém. Até o próximo vídeo.